Resultado final, SAC Saeb Bahia 2023, nesse conteúdo vamos ver as pontuações de todas as regiões da Bahia, algumas observações que eu fiz acerca desse concurso, vamos ver em detalhes, então acompanha todo esse material, é de extrema importância para você que participou, que fez esse concurso, que fez esse processo seletivo do SAC Saeb, vamos ver aqui como ficou a pontuação individual de cada região e a classificação geral, mas antes é interessante a gente atentar-se aqui aos critérios, quais foram os critérios que a bancada adotou para esse processo seletivo, foram 50 questões, conhecimentos gerais específicos em conhecimentos gerais, 1 ponto por questão e a pontuação máxima de 30 pontos, em conhecimentos específicos, 20 questões com peso 2 e sua pontuação é de 40 pontos, totalizando 70 pontos, 70 pontos, 70 pontos, o mínimo exigido aí foi 60% da prova que totaliza 42 pontos, então para você ser considerado aprovado você tinha que ter aí no mínimo 42 pontos, é interessante a gente fazer essa análise inicial dos critérios adotados pela banca, para você não ficar com dúvidas aí acerca da pontuação, então o próprio edital no seu item 9.3, ele traz aqui 70 pontos, considerado se aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 42 pontos. Então é critério da banca, interessante a gente relembrar aqui, vamos dar início ao nosso conteúdo, em Iambup, tivemos aí o primeiro colocado com 65 pontos, 65 pontos em Iambup, ficou o primeiro colocado e na 35ª posição com 43 pontos, ficou o último classificado, em Alagoinhas o primeiro classificado com 68 pontos, e na última posição tivemos aí, posição 264, 264 em Alagoinhas, foi o último classificado na cidade, em Barreiras o primeiro colocado na cidade de Barreiras, com 66 pontos, e o último classificado na cidade de Brumado, com 207, o último classificado na cidade de Brumado, com 207, perdão, na na classificação aí, ficou entre os 207, o último classificado em Brumado, 207, Eonápolis, o primeiro classificado com 66, e o último classificado na cidade de Eonápolis, na posição 135, Ilhéus, Ilhéus, o primeiro classificado, teve a pontuação aí, de 67 pontos, o último classificado na cidade de Ilhéus, com 172 pontos, Irescê, o primeiro colocado em Irescê, com 69 pontos, o último classificado em Irescê, na posição 192, Jacobina, o primeiro classificado em Irescê, com 68 pontos, o último na posição 267, na cidade de Jacobina, Bahia, Senhor do Bom Fim, primeiro classificado, com 66 pontos, e o último chamado aí, considerado classificado na posição 282, então totalizando 282 classificados em Senhor do Bom Fim, Juazeiro, primeiro colocado com 68 pontos, o último classificado na posição 421, GQE, primeiro colocado com 67 pontos, o último classificado com 270 pontos, Teixeira de Freitas, 65 pontos, o primeiro classificado na última classificação, a gente tem a posição 121, totalizando 121 classificados em Teixeira de Freitas, Vamos dar continuidade, Santo Antônio de Jesus, a primeira classificação, com 66 pontos, e a última, o último classificado, ou classificada, com a posição 281, Paulo Afonso, primeiro colocado com 67 pontos, primeiro classificado também, e na última classificação, no município de Paulo Afonso, Paulo Afonso, na posição 275, Itabuna, primeiro colocado com 67 pontos, o último classificado em Itabuna, na posição 209, totalizando aí 209 classificados em Itabuna. Feira de Santana foi dividida em Centro 1 e Centro 2, no Centro 1, a gente tem o primeiro colocado e classificado com 66 pontos, e o último que foi chamado aí na classificação em Feira de Santana, no Centro 1, na posição 150. Centro 2, primeiro colocado com 66, o último classificado, na posição 338. Guanambi, primeiro colocado em Guanambi, 66 pontos, colocado e classificado, na última posição da classificação, a gente tem 265, 255, totalizando aí 255 classificados em Guanambi. Salvador, Salvador, a gente tem aqui para o Saque e para o Saeb, para o Saque, o primeiro colocado, 70 pontos em Salvador, primeiro colocado e classificado, 70 pontos em Salvador, o último na posição 12 classificados da lista, geral da ampla concorrência, na posição 4.456. Agora Salvador, o primeiro colocado, com 68 pontos, o último na lista de classificados, ocupando a posição 1.274. Para o Saque e para o Saque Móvel, o primeiro classificado, com 63 pontos, o último na lista dos classificados, as regiões que tiveram aí a pontuação mais alta, foram Salvador e Irecê. Em Salvador, a gente teve aí, 70 pontos aí, a pontuação, e Irecê, seguido de Irecê com 69 pontos. E Ambupe, foi a única das regiões aí, que teve a pontuação mínima de 43 pontos, entre os classificados. As demais regiões, com apenas 42 pontos. Tivemos muitos classificados, com 42 pontos, fazendo análise na lista, geral da ampla concorrência. Então é isso, resultado final, o Saque Saeb publicado. Eu espero que você esteja na lista de classificação. Tivemos muitos classificados aí, com 42 pontos, a exceção de Ambupe. É um conteúdo aqui, a gente trouxe dicas, materiais, notícias para concurso. Espero ter agregado valor aí na sua caminhada. Se não foi, dessa vez continue estudando, mantenha o foco, a disciplina. Nem sempre é a primeira, nem sempre a gente consegue aprovação logo de fato. Mas o importante é não desistir, manter o foco. Então, vamos lá. Obrigado.